O que? O que? Pega pra minha boca. Ô Thiago, eu falo que os caras estão sumendo mesmo. Se você acabar tomando soca e não foi minha culpa, tá? Eu tô falando soca. Então pontos de discussão. Periodização, bulking, cutting, pre-contest, contest e off-season. Tem diferença do bulking pro off-season? O que é bulking e off-season? O que é cutting e o que é pre-contest? Tem diferença? É. Tem como eu fazer uma periodização só com bulking e cutting? Ah, agora pegou, hein? Caramba! Tem também. Existe off-season pra todos os atletas? Mas só com bulking, cara. Então vai ser esse, vai ser os pontos de discussão. Periodização, bulking, cutting, pre-contest, contest e off-season. Aí entra o que eu falei pra vocês na aula anterior. Identidade. Essa aqui é a minha identidade e a minha leitura do bodybuilding, tá? Como eu sempre falo, o atleta e o coach precisa criar uma identidade de planejamento pra poder estruturar todo o processo do atleta até os palcos do bodybuilding. E eu falo que não é só até os palcos, mas também a saída deles. Porque eu vejo mais atletas tendo problemas no pós-campeonato do que no campeonato em si. Então o pós é mais preocupante do que o homo. Vamos falar um pouquinho sobre periodização. Vamos passar bem rápido. Acho que todo mundo já tem uma noção básica sobre periodização. Você não chegou a fazer essa aula aí, não é Tiago? Periodização, acho que a gente não fez. A gente fez na emersão? Bem pouco. Bem pouco, né? Então, periodização do bodybuilding, pra gente entender o que é periodização. Periodização é um planejamento, que se você não planeja nada, você não chega a lugar nenhum, como a gente já falou na aula anterior também. Você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que ter o seu planejamento profissional, você tem que ter o seu planejamento de vida, você tem que ter os planejamentos de tudo que você vai fazer. Então o bodybuilding também precisa de um planejamento até os palcos. Então o final é sempre o resultado, é os palcos do bodybuilding. Pra mim poder ser um competidor recreativo ou só competitivo de bodybuilding, eu tenho que ter subido no palco uma vez. Se eu não subir, eu não consigo desligar algo que eu não liguei. Então não existe off-season pra atleta que nunca subiu nos palcos. Off-season, eu preciso pra mim gerar um off, eu preciso ligar um on. Se eu nunca liguei um on, não tem como ligar o off. Então o atleta às vezes subiu uma vez e já ligou um on. Depois desligou o off e nunca mais subiu. Ele aposentou, ele não quer mais saber do bodybuilding. Né Douglas? Mas ele deixou de viver o bodybuilding? Ele deixou de treinar? Ele deixou de comer? Aí esse atleta está em off-season. Ele pode voltar a qualquer momento, mas naquele momento ele decidiu desligar qualquer pensamento de competição. Então pra mim ligar algo, eu tenho que ligar no final do bodybuilder. O que é o final do bodybuilder? Palco de competição. Liguei a primeira vez, depois que eu desliguei, eu estou desligado totalmente de competição de bodybuilder. Aí eu estou em off-season. O off-season não é desculpa pra ganhar peso e ficar gordo no bodybuilder. O off-season é desligar do planejamento. Então na priorização a gente tem o macro, o meso e o micro ciclo. Priorizar nada mais é que planejar e separar por períodos, evitando assim possíveis pro ator quando falamos em treinamento físico. Isso é pra todos os esportes, correto? Então todos os esportes eu preciso priorizar, planejar, tá? Pra evitar os platôs. O que que é o macro? O que que é o macro? O outro. O meso? O micro. E os micro? O macro. Então o macro é o total, o meso são as etapas e o micro são as pequenas repartições das etapas, tá? Tem uma frase do Abra Limpo que ele fala, se eu tivesse oito horas pra cortar uma árvore, passaria seis afiando meu machado. Isso é um planejamento. Não vai gastar força à toa, não vai gastar material à toa, ele vai fazer a afiação total pra que ele gaste menos energia, gaste menos tempo pra fazer e ter o mesmo resultado. Então toda vez que eu planejo, eu gasto menos, tenho os mesmos resultados com menor gasto energético. Então meu investimento vai ser maior no planejamento do que na ação. ação por ação, eu até posso chegar no resultado, mas vou chegar mais cansado e com um gasto bem maior. Temos os modelos de periodização, Matibiev, Arosib e Canini e do Hunter. O modelo Matibiev é o clássico, o modelo do Hunter é o pendular, que foi um protesto à periodização clássica. E temos o modelo adoratório do Hunter, que talvez hoje seja o mais usado na sala de musculação. Alguém concorda comigo? A grande parte dos praticantes de musculação só trocam de série, sem planejamento nenhum. Tem como eu planejar o adoratório, mas mesmo sem planejamento eu estou numa periodização adoratória. Aí vem os termos. Quem começou no bodybuilder há mais de 10 anos só conheceu bulking e cutting. Se a gente pensar no bulking e no cutting, ou ciclo e TPC, isso era o que a gente tinha há 10 anos atrás, no modelo Matibiev. No modelo Matibiev, eles só dividiam o período de preparação em duas fases, preparatório e competitivo. Nessas duas fases, a gente pode dizer que o preparatório é o bulking e o cutting é o competitivo. Então, não tem como dividir o bodybuilder só em duas fases, bulking e cutting. No caso da transição, entraria em o quê? Na TPC. Então, no modelo Matibiev, a gente tinha o preparatório que era o bulking, o que era o preparatório? Ganhar a massa muscular. O cutting, secar o máximo que é, que eu consegui ganhar, para que eu possa apresentar no dia do campeonato e na transição ao máximo do TPC para recuperar o eixo, para melhorar a saúde. Era isso que a gente tinha de ideia há 10 anos atrás e só conhecia isso. O modelo Matibiev foi criado na década de 50, então é um dos modelos mais antigos de periodização que a gente tem. Primeira periodização escrita que a gente tem na literatura e é usada até hoje. Tem muita atleta que só faz bulking e cutting. Não faz mais nada diferente. Né? Então, preparatório é o volume. No caso, ganhar, né? Fazer o bulking ali. E o competitivo, o cutting. Transição com off-sieve. Ou a TPC. No modelo pendular de aeroexib, também temos só duas fases de treinamento. Só que a gente consegue fazer vários picos. Ele é um modelo pendular que, no caso, foi criado na década de 70, adaptação do modelo Matibiev, condicionado o ano todo e estalinação dos resultados. Esse é o modelo que talvez o Ramon está usando até hoje. Por isso que você vê que ele evolui muito pouco em um ano. E você vê que outros atletas evoluem muito mais do que ele. Porque ele precisa estar condicionado o ano inteiro. Porque a marca que patrocina ele precisa...